Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com quem eu já estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet! Cheguei e disse ela que tava morrendo de saudade de mim, viu? Tirar esse boné aqui, que o cabelo tá meio amassado. Pessoal, eu tive sumida esses dias, mas foi por um bom motivo. Eu deixei minha mãe aqui em Itajú do Colônia e fui até o Goiás, que eu fui comprar uma fazenda pra nós, né? Tá minha mãe aqui, que é a minha testemunha. O que foi? Hã? Ela disse que tá dormindo. Gente, eu não quero que vocês fiquem tristes com o que eu vou falar, né? Eu e minha mãe, nós estamos pretendendo dar um tempo aqui da nossa cidade. Eu tô de máscara ainda, porque eu acabei de chegar. E eu fiz uma troca, numa pequena fazenda, no estado do Goiás, por essa casa onde a gente morou. Por a minha casa mesmo, não. Saí desse bolo. Por quê? Eu não sou fermento. Não? Não, minha casa não. Minha casa não, a casa aqui é de herdeiros. E é? É. A senhora tava com saudade de mim? Demais. Tava? De todos os meus filhos. Não, tô falando de mim, quem tava viajando fui eu. Tava me pedindo a Deus pra dar uma boa viagem. Foi? Mas a senhora sentiu minha falta? Qual foi o momento que a senhora sentia, assim, minha falta mais? A hora que ia almoçar, que ia tomar café. Fala aí. Não precisa chorar, não. Já tô aqui. Hoje tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Olha eu aqui. Galça, pela irmã, mamãe, ela em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Parece que cada vez que eu viajo e volto, a senhora tá mais bonitinha. É o quê? E vamos que vamos, meu povo, que eu tive de férias aí 15 dias. Deixei a rainha da internet aqui em Itajú, do Colônia. Fui até o estado do Goiás. Passei por Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Quero deixar um beijinho grande, carinhoso aí, pra todos os mineiros. Onde eu tive uma estadia aí maravilhosa. Fui muito bem tratada aí, nesse estado. Estive numa pequena cidade aí de Minas Gerais. Vou colocar o vídeo, vocês vão ver. Tá bom? Então, fica todo o meu carinho, todo o meu apreço. Por esse povo maravilhoso que são os mineiros, viu? Então, como eu tava falando pra vocês, a gente vai se mudar. Nós vamos trocar nossa casa numa pequena fazenda. Vamos passar um tempo fora daqui. Né, mãe? Que mentira. Né? Que mentira. Seu pai tá olhando. Tá olhando? Olha, eu tenho muitas perguntas pra senhora. Que seus seguidores... Seus seguidores... Deixa eu baixar a televisão aqui, viu, gente? Tomei a surda que eu desci a serra ali do Massal, ali em Vitória da Conquista. Deixa eu desligar um pouquinho. Tomei a surda. Tomei a surda, desci a serra do Massal. Descer na serra do Massal, vinha com o meu amigo. Ele vinha devagar. Comprei uma pamonha lá. Comprei, tá ali a pamonha. Você falou que não quer comer agora. Comprei pamonha. Não vai, gachinha. Ô, gente. Eu comprei uma pamonha de 14 quilos. Paguei quase... Não existe pamonha de 14 quilos. Não, menina. Comprei agora. Tu tá doida, menina. Comprei. Comprei. Eu paguei mil e cem reais numa pamonha de 14 quilos. Uma pamonha assim fantástica que tem em Vitória da Conquista. Quero mandar um abraço. Meu Deus, não tá seu pai. Ele fica tão triste. Por quê? Digo, você tá contando essas mentiras. Eu não tô contando mentira, não. A pamonha tá lá dentro. Eu vou pegar pro pessoal ver. O pessoal vai ver o tamanho da pamonha. Pois é, gente. E eu trouxe a pamonha pra minha mãe. E tava uma noite muito escura. Muito escura. Tava descendo a ladeira do Massal. Todo mundo conhece aí Vitória da Conquista, a ladeira do Massal. Com o meu amigo. Ele tava vindo assim a 40, porque tem que descer devagar. E entrando numa curva, né? Deparamos aí com um cachorro do mato. No que o cachorro do mato pulou em cima do carro, ele falou assim pra mim. Adriana, você tá com sua docinha azul aí? Eu falei, rapaz, eu tô. Mas a gente não pode matar os bichos. Porque nós vamos ser condenados. Se descobrir que foi a gente. E o que é que faz então pra esse cachorro sair de cima do... Ô, gente. Abrir a porta pra tirar o cachorro do mato. Pensa num cachorro valente, mãe. Olha. Rolei com ele. Olha aí, os braços. Tudo arranhado. Aqui nas minhas costas tá tudo sangrando aqui. Tudo pelado. Eu rolei com esse cachorro 30 quilômetros. Ele fica tão triste. Quando você pergunta essa mentira, é a tristeza dele. E é? Triste. Pera, calma. Ô, gente. Eu rolei essa ladeira do Massal 30 quilômetros. Pra baixo. Eu vim parar ali na entrada de Tapetinga. Rolando com esse cachorro. O cachorro sair de cima do carro. Foi. Eu rolando com esse cachorro, rolando com esse cachorro e meu amigo atrás com os faroais. Que sonho desgraçado esse senhor, viu? Não, foi agora. Esse sonho foi desgraçado. Não, foi agora ali na ladeira do Massal. Foi. Foi, gente. Foi. Pessoal, foi uma coisa de louco. Chegando ali na entrada de Tapetinga. Todos vocês conhecem a lagoa que tem ali na entrada de Tapetinga. Alô, Tapetinga. Um abraço grande e carinhoso pra todos os fãs e seguidores do Carreiro. No canal Sales e Sales. Que curte nossos vídeos aí em Tapetinga. Quando chegou ali. Eu peguei o cachorro. Segurei pelas duas patas da frente. Duas patas também. Traseira. Deu uma rodada. Deu uma equilibrada. Quase que eu caio. Mas eu consegui jogar ele dentro do rio. Quando ele caiu no rio. Eu saí correndo. Entrei dentro do carro pro meu amigo arrancar e vir correndo. Quando nós chegamos em Santa Cruz da Vitória. A senhora não sabe de uma coisa. O cachorro já estava na entrada de Santa Cruz da Vitória esperando a gente. Ou foi. Eu não sei como foi aquilo. O cachorro é de avião. O cachorro é de avião. Pois é gente. O cachorro já estava ali na entrada de Santa Cruz da Vitória. Sorte nossa que tinha dois seguranças lá. A gente pediu ajuda. Foi que ele jogou uma rede. E conseguiu dominar lá esse cachorro. Eles ficaram cuidando. E a gente veio pra Itajú do Colônia. Chegamos agora. Cheguei tarde. Quase dez e meia da noite que eu cheguei. Minha mãe estava aqui meia chorosa. Perguntei a ela o que foi. Ela disse que é porque estava com muita saudade da Adriana. Não foi velho? Tô dormindo. Gente. Já estou em casa. Tô bem. Graças a Deus. Tive umas férias fantásticas. Maravilhosa. Eu fui marcar o meu casamento. Logo aí no final do ano estarei casando. A festa será aqui na casa de Dona Naí. Eu vou convidar todos vocês. Tá bom? Amanhã eu vou mostrar aliança pra todo mundo. Quero mandar um beijo grande pro meu amor que tá me esperando também. Logo, logo estar aqui nessa casa morando aqui junto comigo e com minha mãe. Porque a gente vai casar e vai morar aqui. Viu, gente? Ai, ai. Ele é pobre. Hã? Ele é pobre? Não. Ele tem dinheiro. E por que vem morando na minha casa? Porque a senhora mora sozinha. A gente vai tomar conta da senhora. Ai, 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 ai. E a gente não pode morar aqui, não? Não. Com tanto quarto vazio. Com esse homem rico, fazendeiro, você vir morar na minha casa? E o que é que tem? Que é pobre. A gente vai tomar conta da senhora, não se preocupa, não. Eu não tô aleijada pra vocês tomarem conta de Deus, nem sou neném. Ai, mãe. E a senhora vai ficar com quem se eu for embora? Com Deus. E é? É. E a senhora não me quer aqui com o meu marido, não é? Bom, depende, né? Ah, então tá bom. Depende. Já tá mudando de conversa. Vamos que vamos, meu povo, beijinho grande e carinhoso a todos os fãs e seguidores do canal Sales e Sales, das páginas Adriana Sales, Tiarinha Sales e Vovó Naí. Estou em casa, cheguei bem, graças a Deus. Graças a Deus. Beijo grande e carinhoso, meus amores. Dona Ae, manda um beijo pros seus fãs e seguidores. Os mineiros? É. Os mineiros é bicho educado. E são? Demais. Eles fazem o quê? Fala aí. Eles comem. É? Eles não botam arroz em cima da mesa com os maios educados daqui, não. É? Eles botam no cantinho do prato. Hum. E vai comendo. E é? E vai comendo. E botando arrocinho, se for peixe, vai botando lá, ó. Não cai um caroço de arroz em cima da mesa. É educado. Tá vendo, minerada? A dona Ae adora os mineiros e eu também, viu? Um beijinho grande e carinhoso. Fica com Deus.